Da galinha eu tiro a perna, do peixe eu tiro a escama Da goiânia eu tiro a roupa e depois levo ela pra cama Se você olhar meus olhos e disser que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que eu Não acredito Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, mas te amar como eu amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora que um outro te beijar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que espinho se não for a minha mão Não acredito Que você possa deitar com outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você Oh, 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 oh Oh, 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 oh E querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora de um outro te beijar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que espinho se não for a minha mão Não acredito que você possa Deitar com outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você Não acredito que você possa Deitar com outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você